Os médicos cubanos começaram a deixar Manaus nesta sexta-feira em voo fretado. Mais de 100 embarcaram hoje. Os médicos cubanos da capital e do interior ficaram hospedados nesse hotel em Manaus até a confirmação do voo. Bem cedo, já tinha movimentação. Todas as bagagens foram colocadas em três caminhões. No começo da tarde, foi a vez dos médicos embarcarem. Cinco ônibus levaram os cubanos para o aeroporto. No aeroporto, uma equipe organizou todas as bagagens. Por volta das duas da tarde, já estava tudo pronto para a partida. Mais de 150 médicos cubanos deixaram a capital nesta sexta-feira. Com bandeirinhas de Cuba e do Brasil, eles embarcaram com destino à Havana. Desde ontem, os médicos deixam o país por aeroportos de quatro capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Brasília. Os voos foram fretados pela Organização Pan-Americana de Saúde, responsável pelo convênio firmado com o Ministério da Saúde brasileiro e que viabilizou a contratação dos médicos cubanos e a permanência deles aqui no país. Esse médico, que trabalhou dois anos no país, leva na bagagem alguns objetos que conseguiu comprar, como um aparelho de TV. A experiência foi boa no Brasil? Boa, muito boa. Uma experiência muito boa. Trabalhar com a população gostou muito de nós. E vamos muito... Eu estou muito contento com o trabalho de nós. Vai sentir saudade? Muito saudade. Muito. Ao todo, oito mil médicos vão deixar o Brasil até o começo de dezembro. No Amazonas, eram 292 profissionais em 58 municípios do estado. Ontem, o jornal Em Tempo mostrou que essa unidade básica de saúde, no ramal do Pau Rosa, já estava sem médico. Se a gente depender de médico aqui, a gente morre. Esse posto, só a benção de Jesus. A Secretaria de Saúde do município informou que vai remanejar profissionais de outras unidades para atender a área urbana e a zona rural de Manaus. Já no interior, isso ainda não foi definido. Foi o governo de Cuba que decidiu romper o contrato com o programa Mais Médicos depois das declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre mudar as regras. A gente agradece a todo o povo do Brasil por ele nos acolher desse jeito. Ele é uma parceria muito boa com ele, a gente fica muito agradecida com ele. Mas a gente vai votar. Em Fonte Boa, no interior do estado, o Ministério Público Federal investiga a falta de remédios que deveriam ser distribuídos à população gratuitamente. Quem traz os detalhes é Márcio Azevedo. O inquérito civil público que vai apurar as denúncias foi publicado ontem no Diário Eletrônico da Justiça Federal. A denúncia que levou à abertura desse inquérito partiu da sessão judiciária do município de Tefé. E nele foi informado que a prefeitura do município de Fonte Boa havia parado de fornecer medicamento que deveria ser entregue de maneira gratuita para a população. E é isso que essa ação civil vai verificar os motivos porque a prefeitura suspendeu essa entrega de medicação, uma vez que ela recebe recursos do governo federal para fazer o repasse desses remédios à população daquele município. Essa investigação inicialmente tem 10 dias para que todas as partes sejam comunicadas e apresente as suas justificativas. Não há prazo legal para quando esse inquérito será concluído. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Hoje foi dia de homenagens na sede do Emoan aqui em Manaus. O reconhecimento foi dado a pessoas que doam sangue um ano inteiro de forma voluntária. Seu José Adelton doa sangue desde os anos 70. Aqui no Emoan, ele é considerado um doador diamante. Com 69 anos, é a idade limite para doar. Ele diz já ter cumprido o seu papel. A gente tem que fazer isso porque há muitas entidades que o nosso sangue vai dividido. Entendeu? Nesse domingo é comemorado o Dia Nacional do Doador. E por isso, o Emoan decidiu homenagear os doadores de sangue voluntários que mais se destacaram esse ano. É uma atitude de reconhecimento a essas pessoas que vêm voluntariamente doar sangue. Porque como todos sabem, não se pode dar nada em troca, não pode pagar. Então as pessoas que fazem doação de sangue, elas fazem por um ato de solidariedade. Esse enfermeiro faz parte da categoria ouro. Ele doa sangue desde os 18 anos e hoje completou 64 doações. Eu trabalho dentro da urgência e emergência. Trabalho junto aos hospitais João Lúcio, 28 de agosto, Delfina Aziz e Platão Araújo. A gente sabe o quão é necessário uma bolsa de sangue em detrimento do salvamento de uma vida. Os homenageados receberam prêmios e participaram de uma manhã de atividades. O sangue mais necessário é o O positivo e o O negativo. Mas claro, todos são bem-vindos. Se você ainda não doou, faça sua parte indo até a sede do Emoan, na Avenida Constantino Neri. Atenção motoristas. A partir de amanhã, a faixa azul volta a ser de uso exclusivo de ônibus, táxis e também transportes emergenciais. Vamos ao vivo lá para a Avenida Mário Ipiranga, onde está Valdir Adriana e traz os detalhes para a gente. Olá, Valdir. Pois é, Mariana, voltamos ao vivo de novo, dessa vez aqui da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, Antiga Recife. Essa aqui é uma das três avenidas que vai voltar a ter a faixa exclusiva a partir das 4 horas da manhã de amanhã. Esse período aí que já estava previsto, aí a Prefeitura de Manaus já tinha anunciado de que a faixa azul, como era conhecida, vai voltar a circular somente os ônibus e também os veículos emergenciais. Além daqui da Maripiranga, a Avenida Torquato Tapajós e também a outra avenida aqui da zona centro-sul de Manaus vão voltar a ter somente os veículos do transporte coletivo. A gente vê ali que os agentes do Instituto Municipal de Fiscalização de Trânsito já voltaram a fazer essa fiscalização aqui, já voltaram a instruir. A faixa, por enquanto, já está liberada para todos os motoristas, mas vai voltar a ser somente exclusiva do transporte público. E aí vale ressaltar também que quem infringir essa lei, essa regra municipal, está passível da punição de sete pontos na carteira, além de pagar também a multa de R$ 293,47. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Valdir, Adriana. E a multa já começa a valer a partir de amanhã, viu? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. Uma ótima sexta-feira para você. Eu te encontro amanhã, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri